Bom pessoal, esse vídeo aqui acho que eu vou adiantar, vou colocar antes das festas aí. Eu vou desejar um feliz Natal e um bom ano novo a todos e que ano que vem a gente consiga trabalhar melhor do que, que seja melhor de trabalho do que foi esse ano e que seja bom para todos aí. Beleza meus amigos, tudo de bom e a gente ano que vem se vê, aí vamos ver se a gente consegue colocar duas câmeras aí para ir filmando coisa diferente. Beleza amigos, tudo de bom, abraço e a gente se vê ano que vem, tudo de bom. Boas festas!